Felhos! Tchugueda, hã? Percebi que tá na hora. Por quê? Porque ontem surgiu a dúvida de novo. E aí eu falei, vamos fazer esse vídeo então. Mas a primeira coisa que você tem que saber, só a máquina trava, a HFW Informática vai resolver os problemas dela, agora o contato tá aqui embaixo. Bom, nesse aqui eu quero mostrar essa caixinha aqui, com alguns kituts, as câmeras, os cartões e as fitas que eu uso pra ajudar você nas suas ideias aí e de repente começar a fazer seus vídeos. Perfeito? Então vamos lá. Usa uma em primeira pessoa, outra em terceira, aquela coisa caseira, tá? As câmeras. Bom, essa aqui, a GoPro 5, que eu tenho deixado ela mais de lado. Por quê? Porque ela acaba dando umas travadas de vez em quando se ela não tiver com o cartão super luxo, certo? Eu vou mostrar o cartão super luxo. E mesmo com o cartão super luxo aqui, às vezes some o som, volta, fica mais ou menos e tal, mas a imagem é fantástica. Então eu tô sempre usando ela, que nem a última corrida que eu fiz, que eu coloquei ela na câmera traseira, pra tá junto com uma dessas aqui, porque daí se ela perde o som, eu aproveito dessa aqui, sabe? Mas vamos lá. Então a primeira coisa é que esse cartão de memória aqui, ele vai dar umas sacanadas com a sua vida. tá? Então aqui, ó, esse SanDisk aqui, de 32, ó, deixa eu dar um foco nele. Ele vai bem, se você fizer alguma coisa nela que não seja muita velocidade. Então eu vou gravar vlog, por exemplo. Você segurando na mão o boneco, vai que vai no luxo. Na moto, ela vai bem, se a bateria for 15 minutinhos e tal. Passou disso, aí esse cartão, não pelo espaço, mas não sei o que acontece, que essa máquina aqui, ela dá uma travada, tá? Mas a qualidade de imagem dela é fantástica e tal, ela funciona muito bem, quando ela quer funcionar. E é isso. Então essa aqui, é uma das que eu uso, eu deixo ela no Superview. Então resolução lá, 1080, 60fps e Superview. Beleza? Que aí pega bem amplo, quando eu quero fazer na garupeira. Preciso até botar para carregar, 84%. Tá? E o... A caixinha que eu uso para gravar com ela, é essa aqui. Certo? Maravilha. Filhos, essa aqui é a Session, guerreirona. Faz um áudio bacana. É a primeira. Então ela é Hero 4 Session. Aguenta demais. Tudo o que você puder imaginar. Tá? Nunca me deu um problema essa máquina aqui. E o cartão de memória que eu uso nela, que aí é o grande lance. Ó. A carregadora dela até mudou no antigo. É essa versão aqui. E aí inclusive quando eu ponho esse cartão na 5, aí ele vai no luxo também. Ó. Espera aí. Vamos lá. Ó. Sandisk XM Plus, 64GB, V30, X1, XC1, A1, 3 ali. Animal. Pode gravar no luxo que fica show demais. E as imagens, a maioria das vezes, do capacete que vocês veem, é essa aqui. Tá? Então é essa aqui que eu jogo no capacetão. Porque ela é leve, muito mais leve que essa, não atrapalha. Eu às vezes até esqueço que eu estou com a câmera. Só lembro dela quando eu caí naquilo que ela dá uma pancada no tanque. Então, fantástica. Mais fantástica ainda é essa aqui. Que essa aqui é a 5. Então, a diferença aqui das duas é esse loginho aqui que um é colorido e o outro é preto. Como você pode ver, ó. Preto, colorido. Então essa aqui é a Session 5. Tá? Que a imagem é muito próxima dessa aqui. Bem próxima mesmo. Essa faz imagem melhor ainda. Mas você quase não percebe. Quando as duas estão atuando, você quase não percebe. Aí, ó. Mesmo esquema da outra. Essa aqui tem o wireless, o caraco. O conexão Wi-Fi, o caraco. Acho que essa também tem. Mas agora, garantido, eu sei que essa aqui tem. É fantástica essa máquina. E essa foi a que quebrou o vidro. Porque eu tenho usado bastante essa aqui. Bom, o cartão de memória que eu uso nela também é alucinante. Que é bom. É um pouco melhor que aquele aqui. Já a entrada ia ser, tá vendo? Do carregador. E esse cartão, ele é um pouco melhor que o daquela ali. Vamos lá. Deixa eu mostrar pra você aqui o cartão. É o 64 A2, tal, 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 tal. Isso aqui de ficar perdendo a cor, é a gente não tirar e colocar o cartão. Você gosta? Então o cartão é tão bom que ele não queima. Então esse aqui é um cartão fantástico pra você fazer seus vídeos. Muito bem. Sendo assim, essas são as máquinas. Aí, os suportes usados são esses aqui. Montei uma mesinha aqui. Vamos ver se acabou essa imagem. Seguinte, ó. Esse aqui são os suportes da Session. Certo? A caixa estanque dela. Beleza? Esse aqui, inclusive, tava montado no freio da 10. Então eu uso esse suporte mais novo aqui, que essa borracha ajuda na vibração. E aqui, ó. Mirado pra bomba de freio. Tá? Esse aqui eu uso quando eu quero gravar no meu capacete. Por quê? Porque eu tenho uma extensão e aí eu consigo fazer isso aqui, ó. E aí, perfeito. Aí você fala, não, mas tá virado pra cima então. Mas quando eu careiro, faz isso aqui, ó. E aí ela fica perfeita, a imagem. Então é o que eu mais gosto de usar. Que é nada menos que esse suporte aqui, certo? Com o extensorzinho menor pra fazer esse ângulo. Então isso aqui dá uma diferença fantástica. E se eu bater, não bater e tal, ela fica nesse ângulo aqui. Não muda. Então eu gosto muito de fazer o onboard com essa aqui. Bom, aí a caixinha tem vários, né. Tem já os montados que eu faço com a dupla face. Eu uso a vermelha, tá. Essa aqui é a melhor dupla face que tem pra suporte. Eu não arrisco com essa aqui. Isso aqui é só emergência. Eu deixo só o controle com isso aqui, mas eu sempre vou nessa aqui. Então tem curvo, tem o reto, né. Ó, vou todos os modelos de suporte. E aí aqui as invenções que eu vou fazendo. Aqui, por exemplo, quando eu coloco a mesa da ZX6, que eu quero que grava painel onboard pra cá. Ela tem que ficar reta aqui assim, ó. E às vezes, em alguns momentos, dependendo da mesa da sua moto, você não consegue montar o suporte assim. Vai ficar mirando no fluido de freio, vai ficar pegando a chave e tal. Então você tem que colocar, às vezes, de lado. Colocar um extensor maior. Eu tenho um mais alto aqui também. Só que aí muita torre fica ruim, atrapalha pra você ver. A informação tem um pouquinho maior, tá vendo? Então você vai montando aqui. Faz aquele ângulo em L. Por exemplo, no off-road, quando eu vou usar no meu KYT, ó, eu trabalho dessa forma aqui assim, ó. Aí eu venho aqui, trabalho esse suporte assim e tal. Aí pega a câmera aqui, ó. Monta aqui assim, ó. E aí pega na lateral. Tava mostrando pro céu, né? Ó, fica aqui assim, tá vendo? Então você vai montando do jeito que você quer. Isso é muito particular, tá, filho? Como você vai fazer e tal. Mas o que eu recomendo é essa dupla face, tá? E se você tiver esses negocinhos, se o seu suporte for antigo, coloca isso aqui, ó. Se for vazado assim, coloca isso aqui, porque daí tira vibração da câmera. Por mais que ela tenha esse anti-estabilizador, né, que fala, eu prefiro usar sempre com essas borrachinhas aqui, tá? Viu as câmeras? Os suportes que eu uso? Capacete. E aí? Vou começar com o de cross. Muita gente gosta de colocar na pala. Certo? Aqui em cima. Aqui embaixo eu não recomendo, vai ficar na sua cara. Mas, bom, o que você tem que ter em mente? Que o suporte tem que ficar pelo menos um 60% fixo no casco. Certo? Certo. Aqui, se você for usar na pala, o reto... O suporte, cuidado. Ó. Fica perfeito. Aqui, aqui. Só que aí a câmera vai ficar meio de lado, você tem que usar aquele suporte que eu tenho ali, ó. E faz a... Entendeu? Por isso você vai ter que ter uma articulação no suporte. Bom, embaixo, já viu, né? Não enxerga nada. Só que qualquer outra parte do capacete, o suporte reto não encaixa bem, ó. Fica vazado. Então não adianta. Então isso aqui é só pra colocar aqui, ó. Se não, já era. O que eu faço? Eu uso o curvo. Ó. Aí eu encaixo ele aqui, nessa lateral aqui, por exemplo. Ele encaixa 100% o suporte. E aí eu uso aquele braço extensor que eu te mostrei. Sabe? E fica um luxo. Aí pega a mão da ebreagem, ou põe pra cá, pega a mão do freio. Ou você põe os dois e vai parecer uma extraterrestre e pega as duas que você quer mostrar. Então geralmente eu uso um lado só, tal. E aí fica ninja pra quando você não tirar o óculos ou puxar, não pulsar com a câmera junto também. Mas fica legal. Então, ó. Até aqui em cima de lado, ó. Curvinho vai bem. Então o curvo nessas capacetes arredondadas são um dos melhores suportes que tem. Tá? Bom, esse aqui é um exemplo no capacete de cross. Geralmente tá na lateral. Aí, pô, eu tenho o capacete fechado. Então o NX Race. Esse aqui, por exemplo. Aqui na frente, já era. Não tem como, ó. Fica totalmente solto, ó. Você não encaixa, de lado também não vai. Aí aqui na lateral também não pega, tem uns relevos. Aqui já fica bom, ó. Tá vendo? Então você poderia usar aqui. Só que eu não gosto de usar no capacete fechado quando eu tô numa Speed, por exemplo. Porque fica puxando. Parece que tem um negócio. Na de cross eu não sinto tanto, porque o capacete é leve. Mas na Speed você sente. Quando você pega mais de 100km por hora, você sente um bagulho puxando aqui. Então não é legal. Bom, aqui em cima fica bom. Aqui em cima fica legal, mas também fica puxando. Aqui de lado ele também fica bom, ó. Pega completo. O reto nesse capacete aqui não vai servir pra nada. Nenhum lugar ele fica da hora, pega 100% e você não vai ter uma fixação boa e vai perder a GoPro. Então o curvo nesse capacete aqui vai ser bem melhor. Capacete fechado, suporte curvo é bem melhor. E aí nós vamos pro que foi desenvolvido por mim, né, filhão? Naquele esquema. Então, o que eu fiz? Eu adaptei aqui um duro epóxico, suporte colado com duas dupla face. Aí você vai falar, Durva, mas e aí, mano? Você colocou um negócio aqui na frente, não vai perder a proteção e tal. Olha, filho, certamente porque assim, não foi pensado quando foi desenvolvido o casco, toda a estrutura dele pra ter um negócio a mais aqui. Ah, mas é pelúcia das gamas. Sim, mas o duro epóxico, por exemplo, não trinca, não quebra. Então imagina. É um risco que eu corro por ser um influenciador. Mas tipo, pra gravar conteúdo, acontece isso. Então por isso que eu tenho que não tem, certo? Que aí eu uso nas corridas. E eu até vacilo, às vezes, eu ando com esse aqui que tá mais ajustadinho. E vou com isso aqui. Mas dificilmente eu vou com a câmera, tá? Mas o ideal é que não use pra corrida, tal, quando você vai desenvolver a sua velocidade máxima. Porque é um água a mais. Então, sempre que você me vê com a câmera, isso é até bom entrar nos detalhes, porque sempre que você me vê com a câmera aqui, eu não tô no que eu hardecore, no modo Chico Louco, entendeu? Eu tô fazendo conteúdo, tô me divertindo, tô na margem de segurança, tô boneco e feliz. Quando a câmera não está aqui, filho, aí o bagulho tá endoidado. Então já fica nessa... Viu com a câmera? Durval bom. Viu sem câmera? Durval mal. Bom, então, o que você vai fazer aqui pra deixar esse suporte dessa forma? Por isso que quando tá classificatório e corrida, sempre deixa os GoPros na moto, que daí eu esqueço e grifo, me concentro, entendeu? E aí não tem. Porque até isso aqui, pra carenar e tal, enche o saco. Então, às vezes eu até gosto de mudar um pouco, porque fica um pouco cansativo com isso aqui, apesar da session ser muito mais leve. Mas o que você vai fazer? Papel filme aqui na frente, porque você vai ter que moldar isso aqui. As duas dupla face que eu usei é essa aqui, certo? Pega o suporte curvo, pega o duro epóxi, certo? Sem a dupla face antes aqui, tá? Molda ele aqui. Bonitinho, tá? Vai passar um pouquinho, vai moldando. Deixa ele mais ou menos com 7 milímetros. Esse aqui tá com 7 milímetros. Até um centímetro, vai. Porque tem partes dele que fica menor, tá vendo? Dá meio centímetro, aqui dá 7 milímetros e tal. Então tem uma variação conforme ele vai moldando aqui. Bom, fez isso. Pega, moldou e tal. Lixa pra ficar no acabamento da hora, pra ficar um esqueminha. Lixa de unha mesmo vai te ajudar. Pega um esmaltinho preto. Ô, caneta preta e tal. Pinta ele igual eu pintei aqui. Pra não ficar aquela coisa cinza tosca. Moldou aqui, ficou da hora, né? Tá, beleza. Aí, você pega esse duro epóquizinho, sem estar grudando aqui, e vem no capacete, tá? E junta ele aqui, assim, ó. Se você quiser, pode até usar com suporte. Ele vai estar... Ele vai estar meio maleável ainda. Não deixa ele secar no suporte, senão você não consegue tirar. Deixa ele mais maleável, vem com o suporte que ele vai estar na medida aqui, e encaixa ele aqui na frente e dá uma pressãozinha. Pra que ele pegue todo o formato do capacete. Então dá aquela pressãozinha e tal. Já era. Fez a pressãozinha? Tira fora, tira dessa peça aqui, deixa secando lá seis, oito horas, sei lá quanto tempo do epóxi ficar pronto, vai ficar no luxo. Vem com a dupla face, encaixa ele aqui, outra dupla face na frente, encaixa no capacete, e nunca mais, esquece. Não sai daqui nem que você queira. Pode ficar tranquilo, tá? Isso aqui é 100% do Waze. Mas ela tem que ser a vermelha. Então aí você tem o on-board do jeito que você curte. E aí é por isso que eu coloco ela aqui assim, que quando eu encaixo, agora vem um negócio que eu te falei, eu encaixo ela aqui assim, tá encaixado, apertei ele e todo o aperto que tinha que fazer. Olha, perfeito. Por quê? Você pilota assim, filho? Não, né? Você pilota assim. E geralmente mais assim, quando você tá na Grécia. Então, reto, perfeito. Ainda super viu? Pega tudo, ó. Então essa aqui, ó, você vai tá assim, ó. Entendeu? Por isso que, quando você tiver, você tem que virar ali pra baixo, você vai ter que dar uma medida, tipo, aqui, ó. E esse que é o risco, ó. Você tem que dar uma medida aqui, certo? Porque se você fizer isso, vai virar o tanque. Aí você tem que fazer isso aqui, ó. Né? Beleza. Ah, ficou luxo. Alguém te olha e fala, nossa, não, agora tá retinho. A primeira coisa que você tá no tanque, você já perdeu a imagem. Então aqui, desse jeito, eu nunca perco a imagem, quando eu faço o on-board. Entendeu? Ó, tá sempre Perfect Waves. Já era. Eu não gosto pra caralho. É isso. Bom, filhos, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. É, como você se orientar aí pra fazer o seu suporte e tal, algumas ideias. Deixa um like, comenta alguma coisa e agora do próximo, né, filho? Au!